E a gente abre essa edição com um dado preocupante. A região de Aracatuba vive um verdadeiro surto de furto de relógios medidores de energia elétrica, pessoal. Somente no último fim de semana, pelo menos quatro casos foram registrados, sendo três em Aracatuba e um em Santo Antônio do Aracanguá. Na semana passada, também teve um caso em Birigui. E essas ocorrências estão intrigando a polícia. Todos os locais foram vistoriados pela polícia, Instituto de Criminalística e técnicos da CPFL. Não foram encontradas câmeras de monitoramento próximas que tenham registrado os furtos. De acordo com a CPFL, o relógio de energia não tem valor de mercado, por isso não haveria motivos para o crime. Outra curiosidade é que não há registros nas delegacias da região de furtos a equipamentos deste tipo. Tudo isso intriga a polícia, que acredita haver relação entre os casos e a operação Gato de Botas 2. Esses relógios não têm valor econômico nenhum. Então isso daí acabou trazendo à tona uma suspeita de que essas pessoas poderiam estar se valendo deste artifício, visando apagar um furtos de energia anterior. A polícia trabalha agora para saber se havia gato de energia nos locais onde supostamente os relógios foram levados. Se a fraude for constatada, os proprietários podem ser responsabilizados. E não é só pelo crime de furto de energia, não. Levar ao conhecimento da autoridade um crime que não ocorreu configura um novo crime, que é a falsa comunicação de crime. Então, além de responder pelo furto de energia, vai se complicar ainda mais, porque vai responder também pela falsa comunicação de crime. As penas serão somadas, a pena será bem superior à pena que ele responderia somente pelo crime do furto de energia.